Ah não, o MMR caiu velho Caralho Caiu pra caralho Tô com 3 400 Ah, 200 é menos que eu Tá agora com concentração, tira a música Já vai acabar Foda-se meu irmão Eu tento reforçar o bom Ou lá em cima Nossa, você mateu os básicos Eu vou reforçar o sapão Não, não vou mais Tem que ir, tem que ir Eu tô indo lá agora É que eu tava, eu caí na hora de pôr a Tá O Vini não tá falando Vini 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 Que o caralho irmão Caralho, os caras desumidos mano Vini 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 Tá, tem que ir no fliperama eu acho E tem em baixo Vai ser do banheirinho Peguei twist no fliperama acima Beleza, tem um vini debaixo No banheiro Tem blackbird Meado Meado Lá na janelinha do lado da azul Banheirinho aqui Faz um aqui Sledge entrando café Entrou já, avançado na direita Consegue pingar Eu consigo fazer C4 Tem dois banheiros Tem dois banheiros Tão dronando banheiro aqui Diga Eu vou sair do café Eu vou parar de marcar o pixel aqui Eu também acho que eu vou ali pra passar das pedras Ali pra direita Fui Fui Peguei o blackbird Beleza Tô vendo o quebra Marcelão Tô olhando Eu saí do café rapaz Tô marcando café Tem um aqui Corredorzinho Cravado Ripando Peguei Therma Tem um banheiro E tem um aqui no ping-pins Eu peguei do Therma Peguei do Therma Peguei do Therma Tem um agente ninho Falta um Não tô vendo Banheiro? Era o Sledge, não era? Era o Sledge em cima Não, o banheiro eu achava o pain Sledge em cima então, rapaziada 5k Foda-se Tá, tô ganhando café 5k Foda-se Carma